O vídeo a seguir é baseado em fatos reais da ficção real. Isso tudo aconteceu com um amigo do Mika antes dele ser morto por sua mulher que estava possuída pelo espírito musical do Michael Jackson. Essa câmera deve servir para gravar atividades paramorais paranormais que estão acontecendo por aqui. Alô? Oi Mika, e aí como é que você tá? Eu tô bem, obrigado. Meu, comprei uma câmera para poder gravar o que acontece aqui em casa. Hã? Não, não tô ficando louco. Eu vi uns barulhos estranhos nessas últimas semanas, agora eu decidi deixar a câmera sempre gravando. O que? Não fumei nada. Vem passar uma noite aqui em casa para você ver. Deslegou. Eu não tô ficando louco. Vamos ver se essa beleza funciona mesmo. Mercedes? Vamos. Estamos ficando louco. Vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Mais um dia lindo. Ai. Quem bateu na minha bunda, eu não aguento mais isso, fantasma tarado. Música 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 Vou tocar um violão. Música 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 Música